Meu nome é Ingrid e hoje eu vim contar a doa da alma de uma pessoa que foi rejeitada. Eu venho de um lar destruído, no qual eu vi o meu pai indo embora de casa, ainda muito nova, e abandonando a minha mãe, eu e mais meus três irmãos. E nisso, sem ter condição a minha mãe para estar criando a gente desempregada, a solução que ela tinha encontrado foi colocar a gente para vender chocolate na rua, eu e os meus três irmãos. Então daí começou a minha frustração, aquele sentimento de abandono, de ver o meu pai indo embora de casa e vendo minha mãe colocar a gente naquela situação. E assim eu fui desenvolvendo raiva. Daí eu passei a ser uma criança muito depressiva e muito amargurada. Essa dor, dessa rejeição foi se transformando em raiva e esse ódio só foi crescendo contra a minha mãe. Por conta daquele desprezo, das palavras de maldição, eu passei na minha cabeça tentar matar ela dormindo. Foi quando uma noite eu peguei, esperei ela pegar no sono para pegar a faca e matar ela dormindo na cama. E foi quando, depois de outras surras, eu cheguei a parar no conselho tutelar, onde eu fiquei dentro de um abrigo. E nisso só foi me frustrando mais. E a depressão só foi crescendo, o vazio, a amargura. A minha vontade era de morrer. Se eu morrer, se ia acabar. E nisso foi quando eu fugi de dentro desse abrigo e voltei para dentro da minha casa, depois de ter ouvido uma palavra lá dentro. Olha, não tem jeito para você. E daí foi quando eu comecei a envolver com mais amizade. Então, você a juntava com uma turma de amigos e à noite ia para os pontos de ônibus fazer furto com as pessoas que estavam vindo do serviço, chegando da escola. Tudo era para o prazer, para se sentir um pouco melhor, para tentar abafar um pouco aquela dor que eu sentia. Não entendi o porquê eu sentia aquela tristeza, aquele choro, aquele choro dolorido que eu vivia nas madrugadas. Então, foi quando numa noite, numa festa, eu cheguei a usar lança e misturei isso com bebida. E foi quando eu perdi a consciência. E quando eu voltei à consciência, eu estava dentro de uma casa com pessoas que eu não conhecia. Então, foi quando eu sofri o abuso. O meu fundo de poço foi quando eu subi naquele parapeito para se matar. Porque eu não tinha, não via mais, não via mais solução para mim. Então, foi quando eu subi naquele parapeito para se jogar. Não consegui se jogar dali. Peguei remédios, cartelas de remédio, ingeri. Nem sono me deu. Peguei a faca para cortar os pulsos, também não cortava. Então, foi quando eu sentei numa esquina. E eu lembro que eu olhei para o céu e falei, por que eu estou passando por isso? Se o sonho existe, por que eu sofro desse jeito? Eu não pedi para nascer. Eu não pedi para ter essa vida que eu estou tendo. E foi quando eu me lembrei da Igreja Universal. Naquela noite, na igreja, eu sentei no salão, esperando começar a reunião. Estava sozinha e eu olhava para aquele altar e eu só chorava. Chorava, chorava. E quando deu início a reunião, eu saí dali outra pessoa. Eu saí no meio da rua e eu falava comigo mesmo, rindo, rindo. E falava assim, olha, parece que eu vou voar, parece que eu vou voar. Porque todo aquele peso que eu carregava comigo, ele tinha sido tirado. E eu nem entendia. E foi ali que começou a minha caminhada da fé. E no domingo eu voltei, assisti a reunião. Aí eu passei a participar das reuniões de sexta-feira, de libertação. Passei a ler o livro Orixás, Caboclos e Guias. E ali eu comecei a entender o causador daquele sofrimento todo. Da onde que vinha todo aquele sofrimento. E comecei a entender que não era a minha mãe. Mas era o mal que usava ela uma vez para fazer aquilo comigo. Eu entendi que eu tinha que perdoar. Eu tinha que perdoar a minha mãe. Então, foi quando eu liberei o perdão para ela. Eu perdoei ela. Eu nunca tive coragem de falar com ela tão intimamente assim. Então, foi no dia que eu falei para ela assim. Você me perdoa? E ela não entendeu por que eu falei aquilo. E depois que eu pedi perdão para ela, foi quando eu decidi se batizar nas águas. Deixar a velha criatura que eu era. Aquela velha Ingrid. Então, foi quando eu se batizei nas águas. Então, foi quando eu passei a buscar pelo Espírito Santo. E toda noite eu ouvia a palavra amiga do bispo. E ele falava assim, você tem que nascer. Você tem que... Eu lembro de uma que me marcou muito. Que ele falava assim, você tem que ter o DNA. Tem que ter o DNA de Deus. Se você não tiver o DNA dele, se você não nascer de novo, você não vai ser salva, não vai até o fim. Então, foi numa vigília. Que eu estava num canto de uma parede. Eu não senti nada. Não senti nenhuma sensação. Mas eu ouvi aquela voz assim, eu sou teu pai. O pai que você não teve. E eu tive paz. Ali naquela madrugada, eu soube o que era ter paz. Eu tive uma segurança que eu não estava mais sozinha. Que eu não era mais só. Mas tinha alguém comigo. E depois daquele dia, tudo foi diferente na minha vida. Mas eu tinha um pai. Um pai celestial. Eu passei a ter o DNA dele. Como o bispo sempre falava. Não tem como explicar. Não tem nenhuma sensação. Não tem algo que você consiga explicar o que é o Espírito Santo. Que é ter vida dentro de você. Aquele buraco que eu tinha dentro de mim. Eu não sei mais o que é isso. Aquela Ingrid que era rancorosa. Que tinha mágoas, ódio. Hoje eu sou uma Ingrid que sei perdoar. Eu aprendi a perdoar. Eu tenho paz dentro de mim. Eu durmo à noite. Hoje eu tenho bons olhos com a minha mãe. Hoje eu faço parte do grupo sócio-educativo. Que faz o trabalho com os menores infratores. E dentro dos abrigos. Hoje eu tenho uma família. Aquela Ingrid que invejava a família dos outros. Hoje eu tenho a minha família que está na presença de Deus. A minha mãe hoje está na presença de Deus. O Espírito Santo, a minha salvação e a minha esperança. Que me faz levantar todo dia. Que é o sorriso do meu rosto. A quem já perguntou para mim, você só vive rindo. Mas é por causa do Espírito Santo. Ele é a minha alegria. Ele é o meu consolo. É o meu amigo. O Espírito Santo é o meu amigo. O Espírito Santo é o meu amigo. O Espírito Santo é o meu amigo.